A prisão de um homem de 56 anos, que por quase três tentou se esconder da justiça, é fator determinante para o Poder Judiciário esclarecer a morte de um teoflotonense assassinado na cidade de São João Evangelista, no Vale do Rio Doce. A vítima foi morta no ano de 2021 por motivo fútil em um posto de combustíveis. O resultado do trabalho de meses de investigação foi divulgado numa coletiva na sede da Polícia Federal em Governador Valadares. A prisão do empresário de 56 anos, da cidade de São João Evangelista, no leste de Minas Gerais, aconteceu no estado do Pará, onde o homem morava com uma identidade falsa. A prisão do suspeito foi feita pela FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, em parceria com a Delegacia da Polícia Civil de São João Evangelista e o estado paraense. O homem estava na lista da difusão vermelha da Interpol, pela morte do vendedor de produtos agrícolas, Sérgio de Souza Rodrigues, de 39 anos, que era da cidade de Teoflotone. O assassinato aconteceu em 2021. A gente, através de um trabalho de informação, justamente vários blocos de dados, enfim, é um trabalho desenvolvido por todas as forças de segurança dentro da FICO, a gente conseguiu identificar e localizar o possível paradeiro desse indivíduo, que havia um mandado de prisão em razão de um crime de homicídio. E aí a gente chegou até a informação de que ele poderia estar em Canaã dos Carajás. Foi quando a gente solicitou o apoio da Polícia Civil do Pará, por meio da Draco, e os colegas se deslocaram até a cidade, e aí esse indivíduo foi identificado. Já havia essa informação de que ele estaria utilizando um documento falso, estaria vivendo uma vida comum, inclusive com a instituição de empresa. Foi quando a Polícia Civil identificou, em diligência, identificou, localizou e efetuou a sua prisão. Inclusive, durante o momento da prisão, ele apresentou um documento falso. E aí foi quando, além do mandado de prisão, ele também foi preso em flagrante delito pelo uso de documento falso. Exatos dois anos, em 11 meses, esse indivíduo praticou esse homicídio por motivo fútil, né? Um crime bárbaro que chocou toda a região leste. O delegado da Polícia Civil de São João Evangelista afirmou que a vítima foi morta em um escritório de um poço de combustíveis na frente de outras pessoas, quando foi buscar um documento de um veículo comprado por terceiros que teriam adquirido na loja do empresário. A polícia descobriu o assassinato uma semana depois, uma vez que o caso, a princípio, era de um desaparecimento. O corpo da vítima até hoje não foi encontrado. No dia do crime, né? O crime foi acontecido em dia 26 de janeiro de 2021. E esse crime, ele praticou esse homicídio na frente de seis testemunhas. Com a presença de seis testemunhas, né? Ele praticou esse crime. E depois de ter praticado esse crime, E as testemunhas saíram da sala. Ele falou que ia resolver a situação. Oportunidade que naquele mesmo dia, né? Tudo indica, conforme apurado no inquérito, que eles tiraram o corpo do local. Levaram esse corpo para algum local onde foi ocultado. Que ainda não foi localizado, né? O carro que a pessoa estava no dia foi levado para uma outra cidade diversa, também onde foi incendiado. E, posteriormente, com o auxílio de outras pessoas, esse local onde teve os disparos, teve sangue e tudo, ele foi limpado, foi pintado as paredes, de forma que não deixou nenhum vestígio para atrapalhar o exame pericial. Assim, entendeu? Além disso, em data posterior, né? Bem posterior ao fato, teve um exame pericial, onde foi determinada a lacração desse objeto, desse local, para um exame ser realizado à noite, em razão do luminol, né? E, nesse período em que a sala ficou isolada, houve intervenção de pessoas que, novamente, passaram uma outra tinta, lavaram o objeto com o local, né? Com detergente e com produtos químicos, para tirar qualquer possibilidade de resíduo. Então, tudo isso é fraude processual, né? Essa é a fraude processual que a gente está falando aqui. Posterior à evasão, com falsificação de documento, uso de documento falso, né? É uma coisa que vai ser apurada, tanto no Pará, né? Com essa articulação e interlocução entre as forças policiais. O comandante da Polícia Militar disse que a ação dos criminosos foi tão articulada para esconder a morte, que a ocorrência chegou a ser feita, na época, como denúncia falsa. O que aconteceu, então, foi uma notícia que chegou inicial, respondendo uma pergunta aqui que foi feita, de como que se deu, de disparos de arma de fogo no posto de gasolina. E a guarnição policial militar, ela compareceu de imediato no local. Mas a atuação foi tão rápida que eles tiveram, foi tão articulada, que ali, quando nós chegamos nesse posto de gasolina, a equipe chegou, nós simplesmente não deparamos com nada. As pessoas falaram que não tinha acontecido nada lá, os funcionários. Então, aqui, naquele primeiro momento, entendeu-se que seria como se fosse uma notícia falsa de disparo de arma de fogo. Foi a notícia que chegou. E não tínhamos elementos, não tínhamos como saber, e o funcionário que estava lá falou que realmente não tinha nada. Foi muito rápida a atuação. A partir daí, por isso que a polícia viu, depois de um tempo, de uns cinco dias, seis dias, que começou a chegar a notícia, porque apareceu essa outra pessoa, a vítima do veículo, e ela estava desaparecida e a família procurando. Então, nós começamos a fazer uma ligação entre a informação e a outra, que foi chegando, e a partir daí a gente chegou nessa situação do crime. A difusão vermelha é onde estão os criminosos procurados internacionalmente. O empresário foi inserido nessa relação pelo alto risco de fuga para o exterior, já também que esse homem teria grande influência e também poder aquisitivo. E, inclusive, já teria se escondido nos Estados Unidos em 2021, depois de cometer um homicídio no Brasil. Ainda de acordo com as autoridades, a prisão do empresário simboliza mudanças na cultura da região, como o coronelismo. Essa prisão desse indivíduo, assim, ela representa um símbolo, né, bastante importante ali para a região, porque esse mesmo indivíduo, em 2001, ele cometeu um outro homicídio. E, em 2000, ele evadiu para os Estados Unidos, inclusive, em 2010, ele foi localizado nos Estados Unidos e preso, e lá também ele já estava com outros documentos, uma outra vida. E aí veio quando, em 2000, recentemente, há dois anos atrás, ele veio cometer um outro homicídio, e a gente atuou. Então, assim, havia a notícia que ele poderia ter evadido novamente, e a difusão vermelha, a importância é isso, é a lista de procurados que possibilita que a gente faça, que as outras autoridades estrangeiras possibilitam, junto com a Interpol, façam, realizam a prisão de indivíduos, brasileiros que estejam invadidos, localizados, fora do país. No mês que vem, em janeiro de 2024, a vítima que apareceu para você aí no seu televisor, o Sérgio. Mês que vem, esse aí é a vítima, o Sérgio que foi assassinado no ano de 2021, em janeiro de 2021. O carro, acharam um veículo que foi totalmente carbonizado, e o corpo do Sérgio, até hoje, não foi encontrado. Ele era de Teoflotone, e foi até a cidade de São João Evangelista, onde, infelizmente, ele foi assassinado. O empresário está na cadeia. Esse aí é o Sérgio, a vítima. O sérgio que foi assassinado no ano de 2021.